Mas vamos lá gente, vamos para a primeira missão da DLC Não precisamos da sua ajuda Não tema bom homem, nosso trabalho terminará logo Arruaceiros serão banidos Milton, olhe Olha o bruxo Bugou demais Bugou demais, velho E você não tema, vamos pôr um fim aos foras da lei em breve Fiz sua mensagem em um quadro de avisos Está vendo, Palmeirin? Eu disse, o grifo no pomar branco Eu sabia que se seguíssemos os rastros de seu cazador, no final encontraríamos Geralt Milton de Peirá Peirã e Palmeirin de Launfau Bom ver vocês dois, passaram-se anos Pode saber, temos a mesma alegria Nos perdoe, pelo ambiente Quando juramos manter a vila sob nossa proteção, o ancião da vila nos concedeu essa cabana para nosso alojamento Ele jurou que era a melhor cabana da vila Se envolveram em alguma briga? Descobrimos que ao recuar a guarnição, Redaniana deixou os lavradores desta terra à mercê de inúmeras pragas Sendo a tirania dos bandidos a mais onerosa entre elas Esses saqueadores em breve abordarão esta vila para recolher tributos Milton e eu vamos dissuadí-los Nós dois juramos enfrentar a injustiça e a opressão Onde quer que elas irrompam? A questão não lhe diz respeito, claro Mas nos faça a gentileza de aguardar Depois de cuidarmos desses saqueadores, temos algo para expor a você Ok E aí Netano, tudo bom cara? Ah Ah, eu vou ajudar Pretendem encontrar os bandidos quando eles chegarem, enfrentar eles Palmeirinho quer primeiro apelar para o senso de decência deles Mas creio que não darão ouvidos Sim, certamente Temos que dar a eles uma chance de desistirem Muitos ladrões já saíram do meu caminho ao ouvirem palavras de admoestação O que é admoestação? Nunca ouvi falar nessa palavra E aí Buba, tudo bem? O bruxo com poder de atravessar cavalos Reprimindo é que se faz alguém sobre incorreção e inconveniência de seu comportamento Sua maneira de ser Porra, admoestação é repreensão Por que que ele não falou repreensão então? Olha os bandidos chegando Pô Ai meu olho, ai meu olho Ai meu olho Ele fala de nós Eu, o palmeirinho de Lão Fall Convoco-vos ao arrependimento Examinai vossos corações Não há uma sombra que vos macula? Hehehe Sou só um bandidinho normal Não há honra empilhar camponeses Roubar seus modestos estoques Abandonai o caminho da vergonha e vos pouparemos O balanceamento de áudio é até uma maravilha de boa, né? Muito boa piada essa daí Valeu a risada Agora se manda Antes que a gente perca a paciência e você perca algo mais Não, espere só Esse cara é um artista Talvez ele saiba uns truques Ô espertinho Sabem equilibrar bolas, malamarismo Ou aquele lance de um cuspir fogo e o outro peidar O nobre palmeirinho está dando uma chance a vocês E eu darei um conselho Façam o que ele diz Obedece Seja esperto Senão a gente vai descer o... Vou acabar enfrentando cavaleiros errantes patrocinados pela duquesa de Tussan E eles devoram refugios como vocês no Mingau da Manhã Tem três deles Dois cobertos de armadura Voltamos mais tarde Alguma vadia mandou eles Os caras estão dizendo que temos medo de vadias e piadistas Ah, insultou a duquesa Nada bom Realmente Não podemos deixar a afronta impune Juro pela garça que pagarão com o próprio sangue Pela cegonha Vilões, preparai vossas armas Pra que falar desse jeito, parceiro? É muito mais negócio de falar assim Ô filho da puta, eu vou te matar Olha aqui É muito melhor, velho Só de frente, cavalinho Eu nem vou usar meus poderes, parceiro Não agora, pelo menos Pera aí Sai Eu tô com a arde ativa, beleza Ô, 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 ô Ô, ô Aí vacilou, né, meu lindo Ai, nossa senhora Toma aí Cadê o filho da puta que tá Ah, achei o filho da puta Pera 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 Achei Achei que eu queria Ui Achei Pronto Tem outro vagabundo aqui, ó Não, não é você É você Próximo Tem o próximo da lista Tem o próximo da lista Sai Ai, ai Ai, ai, ufa Ai, ai, ô, ô Ah, só Tá Tá se achando engraçadinho, né Vagabundo Calma que tá acabando Ah, lá vem você Seu besteira Mano, não acaba, não Sai Morre Morre, diabo Vagabundo Tem só mais um, né Morreu Gente, ah, tudo bom, cara Acabou Banimos os malfeitores Livramos eles do jugo da opressão Calma aí, gente Deixa eu prestar atenção aqui, rapidão Agora temem vocês Tanto quanto temiam os ladrões Me desculpe Não vai ter fanfarra Nem flores Não é doçã Ah, é verdade o que o povo diz No norte nenhum ato nobre será desimpedido É hora de ir para casa E assim faremos, meu amigo Caralho que escudo bonito, hein Venha, Gerald É hora de entregarmos nossa mensagem Quando você toma ban Em uma live Você toma ban E você não pode nem ver o chat Nem Mandar mais mensagens na live Onde você foi banido Mesmo se você Criar 50, 100 novas contas Para tentar Falar Você não consegue Talvez, Nathan Eu ainda estou pensando A cerimônia Pois tradição É sagrada em Tussan Tudo bem Honorável Gerald Matador de monstros E de todos os males perversos Que assolam os indefesos deste mundo Pois sendo notório Que jamais tenha negado ajuda Aos inocentes Nem abandonado viúvas E órfãos A destinos injustos Atende agora A esta nossa convocação Liberta-nos da fera Que inunda nossas ruas Com sangue E semeia pânico Nos corações De ricos e pobres Venha nosso auxílio Bruxo É o que te suplica A mais graciosa Protetora de nossa Desventurada cidade Sua ilustre alteza Duqueza Ana Henrietta Ok, então nós vamos Para Tussan Ana Henrietta Disse mesmo isso tudo Cada palavra Bem, na verdade Ela disse Tragam-me o bruxo E não ousem Poupar os cavalos Apenas certifiquem-se De que ele venha Sozinho Dessa vez O camareiro do Cal Acrescentou o resto Sabe como é É Eu me lembro Posso acrescentar A extra oficialmente Com uma volumosa Recompensa O aguarda Mas terá de tratar Dos detalhes Com sua ilustre alteza Talvez seja o pedido Mais fervoroso Com quem já firmei Um contrato Oh, Nathan Fica tranquilo, cara Tá tudo bem E com essa etapa finalizada Quero saber mais Sobre essa tal fera É um tipo de monstro Eu não tenho pretensões Gigantescas Não Eu só quero continuar Fazendo meus vídeos E minhas lives em paz Sabe Au Au Veja Alguns esboços feitos Com base nas descrições Dadas Por aqueles que Dizem ter avistado a fera Cada um deles diferente Para mim Estas testemunhas mentem Quantas vítimas até agora Duas Quando sua excelência Soube da segunda Ela nos despachou Para te buscar Prometendo terras E fortuna em ouro Se você Atendesse o chamado dela Tem Slender no The Witcher Agora A fera não pode ser rastreada Pessoas dizem Que usa magia negra E aí, Ryan Ambas as vítimas Eram de origem nobre E um torneio se aproxima A fera usa magia negra O que te leva a dizer isso? A primeira vítima desapareceu Enquanto comia em um banquete Entre os presentes Ninguém percebeu Caraca Nossa For encontrado O segundo assassinato Parecido Um cavaleiro Em uma sala trancada Empregados por toda a residência Guardas na propriedade Mas a fera De algum modo O tirou de lá Arrastou-o até a praça Da cidade E o matou lá Ninguém viu Nem ouviu nada Não temos medo De criaturas Contra as quais Espadas e escudos Protegem Mas sobre esta fera Nada se sabe Exceto que não pode ser rastreada Mata com facilidade Deixa eu só ver isso aqui Pra dar um susto São 200 luzes Gente Simples É tarde demais Os convidados já chegaram Os melhores cavaleiros Parentes do imperador A fera pode ser uma ameaça Aos outros Não apenas aos súditos De sua alteza Sei Se um aristocrata Estrangeiro morre Tem-se um escândalo E um acidente diplomático Uhum Vamos lá então Ah Às vezes penso Em todos os contratos Que já aceitei De soberanos Difícil lembrar De um só Que seja Em que acabei Me dando bem Não pode estar pensando Em recusar Ah Não Só me ocorreu Um pensamento Como a doquias Às vezes pode ser Exigente Então você aceita o contrato Excelente Temos de partir de imediato Vagamos muito Por esta terra A sua procura Mas o tempo É precioso Estou pronto Quando estiverem prontos Ah Então logo Para Tucson Para Tucson Para Tucson Tucson Vamos para Tucson Essa é a cidade Onde Eu moro Toda vez que eu jogo FIFA Online Gente Porque o Tucson Demais O que eu acho Da saga dos games De Assassin's Creed Eu acho legal Mas eu nunca tive Esse interesse Absurdo De jogar Ao longo do tempo Não Mas o trailer Do Assassin's Creed Valhalla Me interessou bastante Eu acho que eu vou jogar Essa viagem Está demorada Não O Valhalla Parece que vai ser Sensacional Eu nunca me interessei Em comprar jogo Do Assassin's Creed No lançamento Mas o Valhalla Estou muito louco Eu acho que chegamos Fazendo Tucson Do Assassin's Creed O pior Que eu achei O nome Eu achei O nome bonito Do Assassin Do Assassin's Creed Do Assassin's Creed Do Assassin's Creed Espirrando Onde está Para mim O lugar Sempre pareceu Ser coisa De um conto De fadas Cavaleiros Errantes Palácios Élficos Está insinuando Que temos algo De estranho Provarei Que está Errado Isso Eu juro Pela garça Oxi O 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 Coitado do cavalo velho Mano, coitado do cavalo, puta que pariu Que isso, pô, beleza? Errou velho, fodeu Nossa senhora Sai da minha frente Ai, tomei só um Como é que eu vou sair desse Pera Caralho, mano, que bicho chato da porra Desviei, maravilha E rola Acertou Acertou-la Mas agora você rola de novo Essa foi bonita Batalha de xingamentos? Qual donzela formosa o inspirou a matar aquele verme? A mais linda de todas elas Se ele quer manter o nome dela em segredo Não tem de revelar Você eu não conheço, senhor Nem parece ser um cavaleiro Porém ainda estou profundamente grato Digo em dívida por seu socorro Este troféu, senhor É seu Como é que um gigante acabou aqui, parceiro? Um gigante tão perto de assentamentos humanos Estranho Esse não era um gigante qualquer O nome dele é Goliath Disse que outrora foi um cavaleiro Mas quebrou seus votos Por isso a dama do lago Transformou em um gigante selvagem E o baniu no monte Górgona E ele desceu de volta? Por quê? Diversas vezes todo ano A fome o traz até as terras baixas Goliath matou e devorou muitos pastores Caraca A caça de Guillaume Serviu a uma causa nobre Churta Uma história para circunstâncias melhores Eu fico com o troféu Por que não? Talvez ache alguém disposto a pagar por ele Você lutou bem contra o gigante Tem experiência em lutas contra monstros? Nenhuma Em Toussaint perseguimos mais bandidos Mas prometi a dona do meu coração A cabeça de uma monstruosidade Como o famoso Gottfried O matador de gigantes o fez Não pensa em caçar a fera, imagino Melhor deixar isso para Gerald Quando é The Witch É bem mais fácil É mesmo eu banho os idiotas Relaxa E aí Botelho Tá sumido, mano Tudo bem? Foi arrastado até o meandro Perto do Coca-3 Os guardas de Damian Delatur Já estão patrulhando a área Patrulhando a área? Melhor ir agora Antes que pisem em rastros E arruinem evidências Prossiga então Cavalgoarei até a cidade Para informar Sua excelência magnífica Que Gerald chegou Nos veremos depois Perto da tenda de Guillaume Na arena do torneio Te levarei para ver Sua excelência Ele estava spamando Ele estava spamando gente Ele estava spamando Não importa o que você For falar Se você ficar spamando A mesma coisa Você está descumprindo As regras da live Nossa senhora 113 coroas Só vamos A gente dá um timeout Inicialmente Para avisar Guillaume É da família E aí Se você voltar Do timeout E você continua Spamando Você vai tomar Bão parceiro Blonde in line Você pode sofrer Mutações de bruxa Adicionantes Para desbloquear Novas capacidades Em breve Você cruzará Com um mensageiro Que lhe entregará Uma carta muito importante Leia Investigue A história Do professor Moro Moro Para saber mais Sobre essas mutações Dizem que em Tussan Vive um mestre artesão E pode criar Equipamentos de bruxa De qualidade inigualável Além disso Você recebe Bãos especiais Por usar Todas as partes De um conjunto Desse Ok Não me acostumo Com o jeito Que vocês falam Ainda mais Quando vocês Ficam mudando Entre o rebuscado E Bom O quase normal Nós somos Cavaleiros errantes A serviço De sua excelência Magnífica Quando a representamos Ou falamos Em nome dela A tradição dos guia Eu jogo as vezes Botelho Não todo dia Não o tempo todo Mas eu jogo as vezes Ninguém aqui Já devem ter retirado O corpo Vamos olhar em volta Ver se deixaram Passar alguma coisa Opa Botas com taxas Pegadas de várias pessoas Guarda do cao Claramente Vamos ver Para onde foram Caminhou ao longo Da margem Talvez o corpo Tenha ficado Na margem Temos visitas Cuidado Tudo que é levado Pela corrente Parece que chega Nesta parte rasa Caralho 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 Que bicho é esse Velho Pera Perfuroso Caralho Eu ainda errei essa bagaça Sai de mim Já falei Pra você sair de mim Já falei Pra você Desencostar Sai Eu buguei Eu buguei E eu buguei E eu buguei E eu buguei Também no futuro Ok Já entendi Porra Eu tenho que sair Pra muito longe Velho Ainda pega Ainda pega em mim Mesmo Estando muito longe Que porra Caralho Que saco Eu tento desviar E não consigo Velho Ok Eles vieram Pra cá Sangue Os guatas Tiraram Essas redes Da água E soltaram O corpo Mutilado Vou mergulhar Ver se deixaram Passar Alguma coisa É Tem muito item Aqui Peraí O que é que é isso Um rim Porra Outro rim Quebrado Um de puta Puta Que Ah ok É uma porrada De coisa diferente Eu fico perdido Mesmo Não tenho a menor Ideia Do que seja Essa fera Tá muito cedo Lenço de seda Com um bordado DLC O acessório O acessório de um nobre Claramente Preciso Vasculhar As redes Foram Colocadas Aqui Que coincidência A inscrição No lenço DLC Que coincidência Boa noite Um barco Partiu daqui Não Não viu o trailer Não viu o trailer De estar com o Titan Não Corpo nele E os levado Para algum lugar Temos que descobrir Para onde o levaram Queria ver o corpo Antes dele começar A se decompor A estalagem Os clientes Deu intervista Os guardas Qual direção Eles tomaram Vamos perguntar Lá Eta porra Parece que temos Um público cativo Está surpreso Com isso O povo daqui Contará aos filhos Dos filhos O que eles ainda Não sabem Sobre o dia Em que um corpo Esquartejado Foi achado no rio Uma coisa Eu achei um lenço Na água Com um bordado DLC Isso diz algo Para você Acho que amanhã Tem mine É porque segunda-feira É dia de The Witch Foi ele Quem a fera matou Parece que sim Conhecia bem Há muito tempo Éramos amigos próximos Mas nossos caminhos Divergiram Era um homem De extremos Permanecia Com seus companheiros Até em situações Difíceis Enfrentando os inimigos Até o fim Inimigos Ele tinha muitos Tinha Mas não vejo O que isso pode Ter a ver Com a fera Ah Gerald Você acertou Um nervo Memórias De um passado Distante Às quais Não quero Voltar Nesse momento Ih Tem trauma Podemos falar Depois Vamos para a taverna Vamos fazer você Encher a cara E aí você Me conta tudo Não há descanso Para um cavaleiro A serviço De sua ilustre alteza Caralho Não vou nem Poder dormir Passeiro Achei que retornaria Tarde demais Para cumprir Meu dever Mas cheguei Na hora certa Não posso nem dormir Porra Que vacilo Quando você terminar De examinar O cadáver Lembre-se De informar Ana Rieta Ana Rieta Sua excelência Duquesa Eu me descuido Às vezes Nos referimos Um ao outro Pelos nossos Primeiros nomes Em particular Nunca na presença De palmeirinho Porém A familiaridade O ofende Ok então Se você diz Lagosta Pelo amor de Deus Quem é que gosta De lagosta Mano Eu gosto Ah Mas valentia Mas valentia Só não basta Contra a fera Ela tem poderes Sombrios Nossa senhora Costington Se uma não foi rei Ele é alteza Ou baixeza Esse é o cheiro Bolorento De patê Exatamente E aí Aninha Tudo bom Seja muito Bem-vinda Ficaríamos honrados Com a sua presença E de seu companheiro Também Ele não é meu companheiro Não Mais respeito É colega Ensopado De lagosta Nada De sopa De hoje Por falta De lagosta Acho que não Ficou sabendo Mas eu só Pesquei Um cadáver Acordei Ao amanhecer Como todos os dias Mas Quando olhei Para cima Vi um céu Ensanguentado Pois cá estamos Justamente Por causa Do cadáver E o homem Que você convidou A sua mesa Foi convocado De uma terra Distante Por sua excelência Magnífica Ele está encarregado De encontrar E matar a fera Convidamos Dois homens Para se juntarem A nós Mas dado que O temperamento De Sander Perracperran Está mais paralelo Que o barco de caça Suponho Que o caçador Seja o outro E quem seria ele? Perracperran Mano Pô Não é Que ele nos zoa não Tá É porque a forma Como É pronunciado Algumas palavras No francês Eu acho engraçado Por mais que eu queira Um dia Aprender a falar francês Perracperran Uma introdução Uma introdução Modesta Claramente Não tem estado Muito Com o senhor De Perracperran Nos poupe Dos seus Vincidos De Deus Geralt É um mestre Bruxo Ele tem perguntas Sobre a última Vítima da fera Eu achei O corpo O sol Tinha acabado De nascer Me cibucu O céu tava vermelho Ia ser bem cedo De manhã Foi conferir Suas redes E então Saí da minha cabana E então vi Pela minha jura Vá ao ponto Homem Você viu um corpo Preso nas suas redes Para lagostas Já sabemos disso O que aconteceu Depois Você viu alguém Por perto Avistou algo Marcante Qualquer coisa Não havia Viva alma Lá Só eu E algo marcante Bem O que você viu Mas já aviso Se repetir Que o céu Estava vermelho Eu vi Uma cabeça Flutuando Olhos arregalados A língua azul E para fora Do lado dela Uma mão Balançando na água Conseguiu ver bem As partes do corpo Eles me assustaram Tanto Que eu corri Para a cidade O mais rápido Que minhas pernas Aguentaram Depois voltei Com os guardas Que me disseram Para não atrapalhar Peraí Easy Peraí Mano Os pedaços Estavam tão Enroscados Na rede Que tiveram De cortar ela Preciso examinar O corpo Sabe onde o levaram Eles Transportaram ele Depois O colocaram Numa carroça Para levar Até uma Dega Em corvo bianco Para manter Ele frio Sabe O que Ora Corvo bianco É uma propriedade Do barão Rossel Quando souber Que transformaram A adega dele Em necrotério Ele vai soltar Os cachorros Enquanto você Vagava pelo norte O vinhedo dele Foi leiloado Quem era aquela A mulher Que acabou de sair Não a vi antes E nem a vi entrar Lenis Sem dúvida A filha do taverneiro Mas espere Geralt Porque isso É ultrajante O vinhedo O vinhedo De Rossel Foi leiloado Inconcebível Não é segredo Que o barão Se endividou Até as orelhas Com jogos Finalmente Vieram cobrar Os credores Leiloaram A propriedade dele A chancelaria Do cal Que comprou Rossel Agora mora Com o irmão Em Vicovaro Avisei Rossel Que ele teria Seu castigo Quanto tempo Se vive De heroísmos Passados Os credores Devem ter percebido Que as promessas Dele eram vazias Esta é a nossa época Os cavaleiros De hoje São sombras Pálidas Dos heróis De outrora É verdade O que dizem Deuses Mandaram a fera Para nos punir Com termos Nos desviado Dos velhos caminhos Obrigado Pela hospitalidade É hora De examinar O corpo Corvo Bianco É pouco distante Daqui Perto da arena Do torneio Apenas siga a estrada E você chegará lá Não virá comigo Ah sim Atendendo A algum dever Algum dever Sua excelência Concedeu-me Uma grande honra Mesmo antes De partirmos Para Velen Farei o papel De lebre Durante os jogos Deste ano No jardim Do palácio Quando me vir Em minha fantasia Você vai se mijar De rir Estou um pouco Tentado A fazer perguntas Mas Tem cara De uma história Longa e complicada Que envolve Questões da história E tradição daqui Então Vejo vocês depois Milton E boa sorte Recebi que minha câmera Estava pegando Ah 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 Cacei Cara Eu quero sair Eu quero sair Ok Deixa eu pegar O quadro de avisos Nossa Tem muita coisa Cara Beleza Já tenho algumas missões Segundárias Vamos abrir o mapa Nossa senhora Hoje vai ser uma live Meio chata Ai você me pergunta Ah moreno Por que vai ser chata Moreno Porque agora Primeiramente Vou fazer as pausas Para o react Que não é algo ruim Mas no resto da live Eu vou passar Em cada vilarejo Em cada Quadro de avisos Para pegar as missões Secundárias Porque Eu sou viciado Em missões secundárias Eu sou viciado